Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Tranquilo? Pessoal, no vídeo dessa semana eu queria conversar com vocês, na verdade, a gente vai mostrar com detalhes aqui Um tema, uma coleção, um box aqui com os filmes relacionados aos anos 80 É um box pela Obras Primas do cinema e o tema anos 80, eu gosto demais desse tema, eu gosto demais dos filmes dos anos 80 É algo que me encanta bastante, então eu adorei e estou adorando essas coleções que a Obras Primas está lançando E espero que continue assim Então eu tenho aqui os dois volumes, o volume 1 e o volume 2 E eu vou começar mostrando aqui o volume 1 Então aqui neste box contém 4 filmes Então temos aqui Admiradora Secreta de 1985 Este filme tem uma nota 66 lá no site do IMDB O filme é sobre uma carta de amor, não assinada, que é enviada para Michael por uma Admiradora Secreta Esta carta acaba caindo em outras mãos e causando uma confusão danada A história é legal, é divertida, o cara é apaixonado pela garota mais linda da escola e com a ajuda da sua amiga ele tenta ficar com ela Porém esta sua amiga que o ajuda tantas vezes sente algo a mais por ele do que somente amizade Mas ele não sabe disso, então essa história aí já é um pouco conhecida, pelo menos a gente já conhece esse tipo de uma garota que ajuda o cara a ficar com a garota dos sonhos dele e essa garota é apaixonada por ele e no final a gente mais ou menos já sabe o que vai acontecer Mas tem uma coisa bem interessante que aconteceu com este filme pessoal Em 2016 estreou em Porto Rico um filme chamado Vasos de Papel, dirigido por Eduardo Ortiz Nas primeiras semanas que ele ficou em cartaz lá nos cinemas porto-riquenho, começou já a surgir uns boatos de plágio Pessoas afirmavam que este filme era uma cópia exata deste filme aqui, Admiradora Secreta Porém Ortiz tentou fazer todos acreditarem que o roteiro havia sido criado e escrito por ele mesmo Uma vez que o filme não estava mais sendo exibido nos cinemas lá de Porto Rico Ortiz emitiu um comunicado dizendo que certas semelhanças entre um filme e outro não era plágio Tudo é uma questão de interpretação Apenas algumas horas depois de fazer essa declaração, o senhor Ortiz mudou de ideia Dizendo em uma entrevista de rádio que tinha feito algo terrivelmente errado E se desculpando com seu elenco e equipe Ortiz ignorou e recusou-se a comentar o assunto Até que a atriz Natália Lugo, que protagonizou o filme Vasos de Papel Divulgou um comunicado nas mídias sociais onde condenou o filme E expressou o constrangimento que sentiu quando ela viu este filme aqui, Admiradora de 1975 E veio então a entender como ela e os seus colegas de equipe, os atores haviam sido enganados Nem o Jim Cove, que é o roteirista, nem o David Greenwald, que é o diretor de Admiradora Secreta E emitiram qualquer tipo de declaração sobre esta controvérsia de plágio Mas rolou um boato pesado na época Temos aqui também Deu a Louca nos Monstros de 1987 Ele está com nota 71 lá no IMDB Aqui neste filme tem uma cena É a cena em que o Drácula levanta a Pelby No final do filme, teve uma sacanagem lá com a garotinha O diretor, o Fred Decker, disse a Ashley Bank, que tinha 5 anos na época Que faz a garotinha lá Para ela gritar quando a plataforma a levantasse Ela perguntou, quando? O diretor disse para ela, ah, você vai saber E começou a filmar O grito aterrorizado que a gente ouve lá quando o Drácula abre os olhos É o grito genuíno de susto da Ashley Porque o diretor não contou para ela Que o Duncan, que interpreta lá o Drácula Iria estar usando uma lente vermelha e dentes de vampiro Então eles assustaram ela de verdade, de propósito Olha só que sacanagem com a garotinha O ator Liam Neeson, ele foi pago, galera Para fazer uma pequena parte aqui no filme Que nunca foi filmada Ele pagou, foi, recebeu por isso E nunca foi filmada essa parte Ele foi considerado também para o papel de Drácula Mas ele não fez nenhum nem outro Mas parece que ele recebeu lá uma quantia O ator Brent Challen Que interpretou o Horace, aquele garoto gordo Ele morreu, galera, tragicamente de pneumonia em 1997 Então temos aqui algo triste relacionado a um ator deste filme De acordo com o diretor, o Fred O filme foi cortado cerca de 13 minutos Porque alguns executivos não queriam que ele tivesse mais de 90 minutos Então é um filme bem curtinho A Mary Ellen Trello, que interpreta a mãe dos irmãos principais aqui no filme Também interpreta a mãe dos irmãos lá em Os Goonies de 1985 Alguns dizem que esse filme aqui é uma cópia dos Goonies Mas eu não achei não Para mim, Os Goonies é bem melhor É um grande clássico que eu admiro bastante Mas esse filme aqui, para mim, não tem nada a ver com Os Goonies não A Mary foi casada com o Robert Zemmicks Ela acabou falecendo em 2015 Ela fez vários filmes clássicos Como, por exemplo, Máquina Mortífera Tudo de Matar Tudo por uma Esmeralda Entre outros filmes bem clássicos Este filme foi escrito pelo Shane Black Que também escreveu Máquina Mortífera Ele escreveu e dirigiu O Homem de Ferro 3 E ele também vai escrever Já escreveu e está sendo o diretor Do novo filme do Predador Que está aí dizendo que vai ser lançado esse ano ainda Vamos ver Também temos aqui neste box A Lenda de Billie Jean De 1985 Esse filme aqui tem nota 66 O Yardley Smith Que interpretou a Putter Na verdade, a mulher Ela tinha 20 anos na época E a personagem no filme tem 14 anos A gente consegue notar nela no filme Que ela apresenta ter bem mais idade Ser bem mais velha Do que a personagem lá no filme Ela também não quis cortar o seu cabelo Naquela cena Então ela usou uma peruca no filme E seu cabelo foi escondido por dentro da roupa Através de uma Através da nuca ali Amarraram o rabinho de cavalo E esconderam o cabelo dela Porque ela não quis raspar a cabeça Cortar a cabeça Como aqui a Billie Jean O filme Que Billie Jean e os outros assistem lá Sobre a Joanna Dark Ele é um filme real Ele se chama Santa Joanna De 1957 O Christian Slater Tinha 15 anos Galera Quando ele fez este filme Por conta disso Ele tinha ainda que assistir aulas Durante as filmagens Então ele tinha que frequentar O colégio ali Eu comecei a assistir Esse filme dublado Mas depois eu mudei Para legendado Tá? Acho que foi o único filme Deste box Que eu assisti legendado Todos os outros Eu assisti dublado Por causa da nostalgia Relembrar a dublagem Da Herbert Richards Como algum aqui É daquele estúdio Então É uma nostalgia E tanto Acho que só foi esse Se eu não me engano Que eu assisti Legendado É porque assim pessoal Essas edições Desses filmes Eu acredito que elas Podem ter sido tiradas De um DVD Por exemplo De uma cópia de DVD Foi lançado lá fora E a dublagem Foi pegado aqui Talvez uma dublagem Da TV Uma dublagem do VHS Então as vezes Tá o som um pouquinho Abafado Sabe? Então quem sente incômodo Com isso Vai ter que assistir o filme No idioma original Mas todos eles Têm a dublagem As vezes até Em alguns filmes Aqui Algum trechinho do filme Ele fica Você tá assistindo dublado E ele fica com o áudio Original em inglês Talvez por conta disso Que no VHS Aquela cena foi cortada E na versão Que eles colocaram aqui Em DVD Aquela cena Tem a cena Então como não tinha dublagem Ficou um trechinho Com o idioma original Então acontece isso Tá? É bem difícil acontecer Mas alguns filmes aqui Tem um trechinho Que o áudio Fica o áudio original É Que falta a gente falar Sobre Alguém Muito Especial De 1987 Este filme Tem nota 71 Ele foi escrito E produzido Por John Hughes O mestre Dos filmes Adolescentes O Howard Deltin Que é o diretor E a Leia Thompson Eles se apaixonaram Enquanto filmavam Este filme E eles então São casados Até hoje Eles se conheceram aqui Durante as filmagens E estão casados Até hoje Originalmente A Leia Ela recusou o papel Quando foi abordada Por Howard Quando o filme lá Howard O super herói Olha só a coincidência O nome do diretor É Howard E ela estava fazendo lá Aquele filme Howard O super herói De 1986 Que ela participou Aquele filme Foi um fracasso Fracassou Então o diretor Foi lá e perguntou Para ela novamente Você quer interpretar A Amanda Jones Aí ela pegou E aceitou o papel Mas ela tinha Recusado De início A Molly Ringwald Que fez Gatinhas e Gatões Clube dos Cincos Clube dos Cinco Ambos filmes Dirigidos por John Hughes E também fez A Garota de Rosa Chocking A Garota de Rosa Chocking Que é escrito Por Hughes Ela foi convidada Para interpretar O papel de Amanda Mas ela recusou O que aconteceu? O John Hughes Ele levou isso Para o lado pessoal E eles nunca mais Voltaram a trabalhar juntos Eles tinham tantos filmes Tantos projetos Que eles participavam juntos Parece até que Essa garota Ela era meio queridinha Dele Ele sempre convidava ela Para participar De seus filmes De seus projetos Quando ela recusou Aqui pela primeira vez Ele se ficou Meio que magoado Os três personagens Principais Pessoal Eles tem nomes Relacionados Com a banda Rolling Stones Amanda Jones Em homenagem É uma música Que tem o mesmo nome Que é tocada Inclusive no filme Tem um baterista Chamado aqui Watts Que é a mulher Chamada Watts Também em homenagem Ao baterista E também tem O personagem Chamado Kate Que é Também baseado No Kate Richards Que é do Rolling Stones Então tem Essa pequena coincidência Ou não Provavelmente O escritor quis fazer Essa homenagem Ao Rolling Stones Pessoal Sobre essa edição Olha só Que edição bacana Essa edição aqui É no estojo AmaRay Já o volume 2 Não O volume 2 Já é diferente É um Digistack Olhem só aqui As informações Quem quiser Dar uma olhadinha Na sinopse Pode estar Dando um pause E ler com calma Então está aqui Mais de uma hora De extras Entrevista com John Hughes 11 minutos Aproximadamente Tem cenas deletadas De Deu a Louca Nos Monstros Making of De Alguém Muito Especial Conhecendo o elenco De Alguém Muito Especial Luz Câmera Monstros Mais um especial Relacionado ao filme Deu a Louca Nos Monstros Idioma Como eu comentei Todos eles Tem o idioma Original em inglês E também tem A dublagem Em português Legendas também E aqui os formatos De tela De alguns filmes Olhem só Eu vou tirar aqui A luva Olhem só que legal Pessoal Essa arte Aqui Claro que lá No Digistack Ficou bem melhor Ficou ainda melhor Mas aqui Está bem bacana Olhem só E aqui dentro Então a gente tem Temos os dois discos E quatro cards Então vou mostrar Primeiramente Os discos Olhem só Que bacana Esses filmes São muito legais Os anos 80 Foi muito legal Então olha só Tem aquela arte De fundo Com os três personagens Principais Ali Deixa eu voltar Aqui o disco E a gente vai dar Uma olhadinha Agora aqui Nos cards Então olha só Alguém muito especial Esse aqui é o card Provavelmente Com o pôster O pôster original Lá do filme Admiradora secreta Deu a louca Nos monstros Que legal E aqui A lenda De Billy Dean Então é isso pessoal Fizemos aqui Um review De todos os filmes Já conferimos aqui Como é a edição E agora Vamos dar uma olhadinha No conteúdo dos discos E já ver um pouquinho Da qualidade De cada filme Então vamos lá Então vamos lá pessoal Temos aqui o primeiro disco Então aqui temos Para iniciar o filme Deu a louca Nos monstros Aqui Admiradora secreta Temos aqui As configurações Seleção de cenas E extras Vamos dar uma olhadinha aqui Então aqui no extras A gente tem luz Câmeras monstros Aqui um making off Do filme dos monstros E cenas deletadas Também do filme Deu a louca Dos monstros Então não temos Nenhum material extra Aqui relacionado Ao admiradora secreta Então pessoal Vou vir aqui nas cenas Vou colocar um trechinho Aqui da cena De uma cena Só para a gente conferir Aqui a qualidade da imagem Patrulha monstro Ok, aqui estamos Qual é a sua? É, e o que é a patrulha monstro? Somos nós Nós somos a patrulha monstro Desde quando? Desde agora? Patrulha monstro? Eu acho que é como a mãe Não faz Bom, como dá para conferir Uma qualidade bem boa Muito boa No filme Vou voltar agora E vou pôr um trechinho Do outro filme Só para a gente conferir também Mas ambas as imagens Pessoal estão muito boas Não tem o que reclamar Olhem só Se melhorar E vamos então para o disco 2 Nesse disco a gente tem Alguém muito especial A lenda de Billy Dean Configurações Cenas Cenas e Extras Em Extras temos aqui Entrevista com o John Hughes Making off de alguém Muito especial E conhecendo o elenco De alguém muito especial Então sobre a lenda de Billy Dean Não temos também Nenhum material extra Então vamos lá Nas cenas Alguém muito especial Vamos colocar uma cena aqui Olhem só pessoal A qualidade da imagem Eu achei muito boa São filmes antigos Filmes difíceis de encontrar Então teve aqui Um trabalho de remasterização Muito bom Vamos agora então Para um trechinho Do outro filme Para a gente também conferir Nós temos que agir Pensando na pior hipótese É minha total responsabilidade Agir assim Certo Aqui é a minha gente Filiquim da C.C.Rion Vocês a viram? Falem com o Jimmy Dia ou noite Ela está por aí Algum lugar minha gente Bom pessoal Então era isso Que eu tinha para o vídeo De hoje Aquele volume 2 Eu vou mostrar No próximo vídeo Aqui no canal Deixa aí nos comentários A sua opinião Se vocês também gostam Dos anos 80 Se vocês não gostam Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Um abraço E até o próximo Tchau 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 Amém.